Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? Me ajuda aí galera, vamos se inscrever, vamos chegar nos 40 mil aí até o final desse mês de dezembro aí. Tô junto com vocês, hein? Tão junto, beleza? É o seguinte, o Palmeiras está atrás de vários jogadores aí, né? Existe uma reformulação em andamento, muitos jogadores ainda poderão sair, mas aí tem as notícias que chegam todo dia. A gente não sabe até onde é verdade, é mentira e a gente traz aqui, eu tô trazendo aqui o que eu vejo aí na imprensa, né? Por exemplo, estão falando que o Abel Ferreira pediu a contratação do meio do volante Fernando, que tá no Sevilla da Espanha, pra atuar no lugar do Felipe Melo, né? Então o Palmeiras tá indo tentar contratar esse jogador que tem aí, né? Ó, passou pelo Porto, tem três temporadas no Manchester City, atuou pelo Galatasaray e hoje tá no Sevilla desde 2019. E é isso um grande empecilho lá? É que o técnico lá do Sevilla não quer perder o cara, ele quer talvez renovar aí pro cara, por mais tempo, pro cara não sair do time. Pelo jeito é um bom jogador, eu não conheço, não lembro dele aqui no Brasil, né? Mas é um cara que pelo jeito tem bom mercado lá na Europa. Que ele é avaliado em 4 milhões de euros em valor de mercado, tá? E o Abel Ferreira parece que pediu mesmo a contratação dele, então vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, né? Enquanto isso, o Palmeiras vai fazer sua última partida aí pelo Brasileirão contra o Ceará, 21 e 30, né? Palmeiras que joga aí com sua base contra o Ceará, num Ceará que precisa vencer, porque tem chance ainda de chegar na Libertadores, e já está na Sul-Americana, mas pro Ceará chegar na Libertadores tem que ganhar do Palmeiras e torcer pra Fluminense perder, e o Bragantino tem um monte de gente que perder, aí é meio complicado. Eu acho que não dá, não. Eu acho que é mais fácil ficar na Sul-Americana mesmo, né? Pode até ganhar na molecada do Palmeiras, que já jogou bem contra o Atlético Paranaense, e não vai ser fácil, não, pros caras, hein? Ó, e o Palmeiras com esse time da base que vem, vai da seguinte forma contra o Ceará. Olha lá, Vinícius Silvestre, Michel, Naves e Lucas Freitas, Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes e Vanderlan, Giovanni, Gabriel Verão e Gabriel Silva, o técnico Paulo Vitor Gomes, é, é isso aí. E o Ceará, que vai tentar aí vencer o jogo pra talvez numa combinação absurda de resultado, vai jogar com o João Ricardo, Igor Messias, Luiz Otávio e Kelvin. Fabinho, Fernando Sobral, Mendoza, Vinha e Lima, Kleber ou Ione Gonçalves e o técnico Tiago Nunes, né? Tiago Nunes, eu acho legal esse técnico aí, cara, o cara é bom. Jogou bem no Atlético Paranaense, no Corinthians ele não foi bem, mas, sei lá, né? Acontece. E aí, temos esse jogo hoje pra assistir aí, quem tiver afim de assistir. Hoje tem um monte de jogo, tudo no mesmo horário, né? Tudo em nove e meia e tal, tem Flamengo, tem todo mundo joga. Tá, Atlético Mineiro, né? O jogo interessante, eu acho que o jogo mais interessante hoje é o Atlético Mineiro contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, porque envolve a questão do rebaixamento, né? E sempre dá uma olhadinha ali no Fortaleza e Bahia e no Juventude e Corinthians, né? Os três jogos que tá chamando atenção, né? Que vai valer mais aí pra rodada, né? Mas é isso, galera. Obrigado pra quem me acompanhou até aqui. Eu peço a você que se inscreva no canal. Se inscreve aí, galera. Me ajuda a crescer. Me ajuda, compartilha. Peço pros caras se inscreverem também, ó. Aqui é Palmeiras falando de futebol, de tudo, sem clubismo, sem sacanagem, sem nada, beleza? Me ajuda aí, galera. Valeu!